Natural de Shiba, no Japão, Léo Koukoube chegou ao Benfica em janeiro de 2019. Uma mudança grande, mas que está a agradar ao guarda-rede japonês. Eu gosto, eu gosto. É um mundo diferente do que tinha no Japão, é muito diferente? Sim, muito diferente. Comida e pessoas, eu gosto mais melhor aqui, português. Está feliz aqui em Portugal? Sim, sim. Tem almas de português desde que jogou Portugal? Sim, sim. Tem sido mais fácil jogar ou aprender o português? Sim, jogar. Jogar, sim. Antes de chegar ao Benfica, representava o Kachiva Reissol e foi nesse clube que defrontou o Benfica nas meias finais da Alcácea International Cup, no Catar. Competição em que deu nas vistas e chamou a atenção dos responsáveis encarnados. Léo Koukoube, jogador japonês, acabou por despontar, precisamente numa equipa nipónica, o Kachiva Reissol. Nessa formação participou, inclusive num torneio no Catar, um torneio organizado pela Academia Aspire, onde trabalha Xavi Hernández, antigo jogador do Futebol Clube Barcelona. E nesse torneio de juvenis de sub-17, o Kachiva Reissol encontrou precisamente o Sport Lisboa e Benfica nas meias finais. Então, a equipa orientada por Renato Paiva desenvolveu um futebol extraordinariamente ofensivo. É um futebol de primeira água, mas deparou-se com um muro chamado Léo Koukoube. O Koukoube acabou por ser determinante, não só ao longo da partida, como no desempate, através de grandes penalidades. Um guarda-redes robusto, um guarda-redes com elevada estatura, um guarda-redes do presente, um guarda-redes que tem mais de 1,91m. Um guarda-redes extraordinário entre os postos, que tem uma agilidade fantástica, um guarda-redes que consegue, em termos de cruzamentos, responder muito bem. Um guarda-redes que, através da sua elasticidade, dos seus reflexos, dos seus instintos, acaba por ser uma mais-valia para qualquer equipa que conte com os seus serviços. Esta temporada fez 23 jogos, 21 na Liga Revelação e 2 na UEFA Youth League. Léo Koukoube chegou ao clube há pouco mais de um ano e a evolução já é bastante visível. Hoje em dia joga melhor para os pés, portanto, uma função que foi trabalhada com os seus treinadores no Benfica Campos. É um guarda-redes que não só trabalha a bola com os pés de uma forma mais positiva, no toque curto, como em termos de lançamento dos seus companheiros para contra-ataques. É um guarda-redes bem mais fiável. E no um para um, ou seja, avançado contra a guarda-redes, acaba por demonstrar que evoluiu uns níveis relativamente àquilo que trazia do passado. Passa, cruza e garra e ramata também. Um guarda-redes que joga, quando a equipa tem posse de bola, uns bons metros à frente da sua linha de pequena área, muitas das vezes fora da grande área, um guarda-redes que depois é seguro e acaba por transmitir essa confiança aos seus elementos do setor defensivo. Léo Koku é assim mais um elemento, a treinar com Odisseias, Sevilar e Zlobin, e confessa mesmo que tem aprendido bastante com os três. É muito fixe, equipar, muito aprender, treinar, e Odin, Midi, Sevilar também, aprender muito. Tem aprendido muito com os três guarda-redes? Sim, sim. Tem apenas 19 anos, mas qualidade suficiente para aumentar a competitividade na baliza do Benfica. Léo Koku tem experiência internacional, não só no Benfica, onde já participou em jogos de sub-23, mas através da seleção olímpica do Japão, em que tem feito alguns desafios. E, portanto, esta chamada à equipa principal do Sport Lisboa e Benfica acaba por se enquadrar neste contexto. Koku deu nas vistas, o trabalho da equipa técnica do Benfica, liderada por Bruno Lange, em conjunto com os restantes treinadores que trabalham no Benfica Campos, acabou por permitir que Koku despertasse e tivesse a sua oportunidade na equipa principal. Agora, trabalhando num nível mais exigente, acho que vai não só contar com o apoio dos seus colegas de baliza, mas também dos demais. E contando com colegas que são batidos, que são experientes em situações de enorme pressão, acho que o Koku pode melhorar aptidões. melhorando aptidões, trabalhando no Seixal, com guarda-redes que, evidentemente, têm mais idade, não são muito mais velhos, mas têm mais idade, obrigará, certamente, os outros também a tornarem-se melhores guarda-redes. Portanto, penso que não só do ponto de vista individual, mas também coletivamente, esta chamada de Koku aos trabalhos da equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, penso que se poderá enquadrar numa situação de gestão competitiva muito interessante, tendo em conta o futuro a breve prazo da baliza do Benfica. E por falar em futuro, o próprio revela os objetivos que tem e diz estar a viver um sonho. Eu quero jogar, equipar, jogar, e sim, jogar, e vou ao campeonato, eu quero. Está a viver um sonho. Tudo isto é um sonho. Sim, sim. O Koku é internacional sub-18 pelo Japão, já foi chamado aos sub-22 nimpónicos e evolui agora na equipa principal do Sport Lisboa e Benfica.